Aqui é os pastos, aqui é os pastos, aí lá no fundo, lá naqueles pau alto lá, vou dar uma chegada na câmera aqui. Lá é um alqueiro quebrado, mandei quebrar um alqueiro lá de rap, só no jeito de fogo, tá? Aí é aqui, ó. Aí é aqui, ó, essa parte de cacau aqui, ó, tá na beira do alqueiro, o cacau aqui, esse aqui tem bastante pau dentro, tá? Mas não impede também de carregar não, ele produz bom demais esse cacau aí, só que tem muito pau dentro, aí tem que ir tirando os pau de...